Olá pessoal, quero cumprimentar hoje todas as professoras e os professores da nossa cidade de São Paulo e do Brasil. Quero dizer que nós aqui em São Paulo, no governo com Gilmar Tato Prefeito, com PT no governo, vamos voltar a valorizar o trabalho dos professores e das professoras. Vamos incentivar a que todos tenham condições de, no ano que vem, receber os alunos nas escolas com todas as condições de segurança. Vamos fazer com que a escola seja um lugar aprazível, um lugar gostoso, um lugar onde os professores e professoras gostem de trabalhar e as nossas crianças gostem de estudar. É isso que nós vamos fazer para melhorar a vida de todos nessa cidade de São Paulo. Um grande abraço, parabéns a todas as professoras e aos professores.